Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora com o ônibus da extinta Viação São Geraldo, prefixo 11-405. Fique até o final deste vídeo e vocês verão o que aconteceu com este ônibus e aonde ele está atualmente. Ele é um Buscar Jumbus 360, ano 2000, e está sobre o chassi Scania K-124 IB. Esta foto, mais recente, foi tirada na cidade de São Paulo, no dia 10 de novembro de 2013. Depois de muitos anos na extinta Viação São Geraldo, ele foi passado para a empresa Contígio e lá manteve as cores e o prefixo 11-405, mudando somente o seu nome. Esta foto foi tirada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 12 de agosto de 2017. Depois de muitos anos na empresa Contígio, ele foi pintado na cor toda branca, foi vendido e está atualmente como ônibus particular. Reparem nesta foto que ele mudou apenas a sua placa para a mais atual, a Mercosul. E esta outra foto, antes de algumas alterações, foi tirada na cidade de Messias, Alagoas, no dia 16 de setembro de 2022. Atualmente, o atual proprietário desse ônibus mudou o seu para-choque dianteiro e traseiro, que foi pintado na cor azul, e também o friso do para-lamas, também pintado na mesma cor. Inclusive, esta foto é a mais atual que achei sobre ele. Foi tirada na cidade de Caruaru, Pernambuco, no dia 14 de junho de 2024. Reparem que ele está todo original e muito bem conservado. Gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do Youtube. E ative o sino das notificações para ver mais vídeos como esse. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E ative o próximo vídeo.